Senhora Presidente, cumprimento ela a si, com um cumprimento particular e especial pelo facto de também ter pressionado esta audição, acho que identifica muito este órgão, identifica até no sentido de nós estamos em momentos com incerteza, como referiu bem o doutor Possas, que nós não sabemos como é que serão os próximos momentos, não sabemos se vamos ter poder executivo ou não, a Assembleia da República não está dissolvida, não sabemos quando é que voltaremos a ter uma proposta de orçamento e sinto certo que isto é nada abona para aquilo que é o problema das pessoas, porque amanhã é sexta-feira no centro do Hospital de Setúbal e os problemas são iguais, portanto nós estamos a discutir demasiado a vida política dos partidos ou demasiada política em mente dos problemas das pessoas, isso é evidente, as suas declarações deixaram isso de uma forma clara. E eu digo isto também com este fator dignificante para o facto do Sr. Presidente ter convocado esta audição, acho que isso é muito importante. E também digo isto com, isto só me representa a mim o que eu vou acabar de dizer, com um sinal de indignidade por duas razões. Uma primeira, eu não sei em que medida é que a situação política atual satisfaz o problema das pessoas, não sei, confesso que não sei, como político não sei. Em segundo lugar, eu não sei em que medida é que inclusive este próprio órgão mantém a sua dignidade se, eventualmente, nestas circunstâncias e na forma como foi determinado ontem o sumo do Parlamento, o sumo do Orçamento de Estado, existir uma eventual dissolução que não sei que solução entrará política ao país nos próximos seis meses e nem sei, conta a certeza, o que é que se passou durante a votação do Orçamento de Estado e se eventualmente até a uns órgãos de soberania, como o caso do Sr. Presidente da República, eventualmente tentou influenciar a decisão do Orçamento de Estado. E eu não tenho um problema de dizer isto porque eu não preciso votar esta casa na minha vida organizada. Mas como deputado, eu tenho a minha dignidade e há a dignidade deste órgão. Eu acho que o Sr. Camão diz e diz isso. E, portanto, eu acho que este Parlamento tem dignidade, o Sr. Presidente transmitiu essa dignidade e vou também ao Sr. Presidente. Eu acho que tem que haver clareza num ato da gente, incluindo do Sr. Presidente da República, que tem que dizer de forma clara, de forma clara, aquilo que é o seu comportamento, inclusive no processo de aprovação do Orçamento de Estado. E as suas palavras são uma gota d'água nos problemas que o país tem. Isto não tem a ver com partidos, tem a ver com as pessoas e com as possibilidades políticos e desta órgão de soberania e do órgão de soberania do Sr. Presidente da República. Eu estou livre e há vontade para dizer isto. Se quiser eu não ponho esta casa outra vez. Tenho a minha vida organizada. Mas, com certeza que os portugueses não terão se isto continuar assim. Muito obrigado, Sr. Presidente.